Olá! Estou de volta! Bom, gente, estou aqui com a minha mãe para a gente ir no supermercado e vamos ver como é que ela se comporta no supermercado Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Olha esses! Olha, gente! Estou bonitinho! Não enca... Não bota a mão, viu? Framboesa! Isso é framboesa de verdade? É! Ela no Brasil, ela é Lisa! Não é Lisa! Ela é Lisa, né? Não, não é framboesa! Não, já estou fazendo Lisa, é outra! Ué, é esse carro? É, queria escutar! Bota aí, bota aí! Não pode ficar me abaixando? Não só joga em tempo! Não, não joga em tempo! Pega um plástico desses... Pera aí, toma! Vou pegar! Eu não sei como é que é! Porque lá no... Aí ele pega o plástico! É o que tu falou! Agora ele corta onde? Para de rir de mim! Pega um, não! E aí vai! Vem cá, vai! No, vai! Vem cá! Quê que desculpa! Vem cá! Isso aqui tem o que? Melão de bem? Vem cá, né, Glice? Iogurte, creme fraîche, o que é isso? Não, não compra colesô, não. Aqui, ó, as carnes. Espera aí, filha. Isso aqui é o que? Alguma coisa aqui. Isso aqui, ó. O que é isso? Filé de porco. O que é tão caro? E esse aqui? É de peru. Filé de peru. E esse aqui? O que é isso? Olha isso. Tá bom, vai ficar vindo as carnes. O que é isso? Pizza, não serve. O que é o que? Cheese, filé. Cheese. Cheese, filé. O que é isso? O que é o lamb? Lamb é ovelha. E é o que é isso? Esse aqui é o 6. Esse aqui você sabe o que é. Vamos, 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 vamos. Ai, meu, que lindo. Olha como ele está rindo, meu irmão. Eu estou muito rindo, meu irmão. Ai, ninguém está rindo, meu irmão. Eu acho que isso foi o meu irmão. Eu gosto de ver o meu irmão. É o meu irmão. É o meu irmão. Vem, mãe. Vem, mãe. Mãe, o moço está querendo passar onde você está. Eu quero qualquer queijo que eu possa comer puro, assim. Esse daí é bom. Cortar os pedaços. Dá bom? Glócito. Glócito. Glócito não é o nome do lugar? Não é o nome do lugar. Só que eu tenho que ver. Não é chá, né? Só que eu gosto de ver. Podinho de arroz. Vem. 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 E alguma hora a gente vai chegar no fim do mercado. Eu gosto de ver isso. O que é isso aqui? Chocolate, mãe. Só se fordá-lo. Olha que bonitinha na lua. É para Páscoa. Minha mãe fica doida com isso. Só se levar e gostar de pagar para ele. Ah, não. Tira foto de mim, não, que eu estou muito feia. Benjamim, ó. Que eu vou levar para você. Mandar ele ver. Tudo bem, vó? Ele estava me despedindo dele, sabe? Ah, aqui. Eu já gosto de trabalhar. Eu tenho beijo. Eu tenho aqui três meses. O próximo é aqui, ó. Esse é o mais barato. R$4,99. R$4,720. R$8,00, né? Esse é ali, mãe. Um pouquinho. Aqui. Aqui. Olha a agulha para um pouco mais de trás. Ah, foi? Não, mãe. Ele fez assunto aqui. Vai para lá. Não. Sasha, get out. Aqui. Aí você vê a nota para você analisar as suas coisas. As suas compras. Olha. Até que o pró-seco. R$42,00. Lá custa R$30,00, um pouco. Não. O mais barato. Ai. Não. Cai, Leite. Olha as almôndegas. R$8,00. R$600,00. 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 R$13,00 o quilo. A R$13,00. R$13,00. É caro, hein? Brilite. É esse aqui. 0,85 0,85 centavos de livro então ele tem quantos aqui de peso vai analisando aí um beijo, vou fazer minha aula vai fazendo sua aula, pode ir sobrevivir sobrevivir